Gente! Li! Gente! Nós estamos... Where we are? Central Park! A gente está no Central Park, vamos fazer compras. Mas não é o que eu estou falando. Mas para quem não sabe, Central Park é um lugar de tudo. E está muito calor. Eu consigo abrir os olhos. E vai descartar! Vamos lá! Gente, tem! Isso é o Central Park. É bem grande. Estou com um pouco de vergonha de falar meio na rua. E vou fazer algumas compras para a família e vocês vão acompanhar de perto. Tá! Vamos lá! Música Gente! Assim, aqui tem Zara. Tem Mambo. Tem Hollister. É um sol na minha cara. Mas tudo bem. Tem várias coisas assim. Só que como a gente entra em Camisinte, é um pouquinho pobre. A gente vai ver um lugar mais barato. Tipo, esse daqui é mais barato. Que tem a nossa marca preferida. Linda, maravilhosa. Que é 50% do que tem tudo. Tem... Tudo que você quer dentro de sapato. Tem comida. Tem tudo aqui. E aí a gente curte bastante. Tchau, tchau. Fique. Tchau. Pra quem vem pra Taiwan, se é a melhor do Lush, é o que a gente acha. Tem uma boneca aqui na minha frente. Tchau! Gente, realmente. Pra quem não sabe, se é que vocês estão longe da Taiwan. E a gente está todo mundo mais encantado. Não, a sua ótica preferida que é o 20%. Então, a gente mudou pra camisetas. No máximo os preços daqui é de 20%, 25%. E a jaqueta, bem aplicada, que é 45, todas bem, muito, tipo, muito bom. Aqui na Taiwan, se você quiser visitar ou se quiser fazer compras, gente, tragam dinheiro suficiente, tipo, 40, 25, que vocês vão amar. Vocês vão conseguir, porque tem muita cor, vocês tem muita cor, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música E compartilha com seus amigos verem também, me sigam nas redes sociais, super sociais, que está aqui embaixo. E eu vou brincar, porque eu também sou uma boa criança.